Hoje nós vamos ver uma história de um curta-metragem de aventura que se chama Em Cativeiro, que tem uma mensagem muito interessante por trás que vai fazer você pensar bastante. Então coloca nos comentários aí o que vocês entenderam e é claro que esse vídeo também vai ter spoilers. Tudo aqui começou nos apresentando o protagonista do curta que se chama Jim. Ele mora em um museu sobre humanos e nunca foi ao mundo exterior. Ele não fazia ideia do que acontece fora daquele lugar. Todo museu é administrado por ciborgues para mostrar como os humanos viviam no passado, já que eles não são mais encontrados como antigamente. Então com isso o Jim é a principal atração e todos os ciborgues querem ver ele. O local onde ele mora tem três quartos, uma sala e um banheiro. É um lugar bem pequeno, ali chega a ter uma escada para dar o efeito de um habitat natural dos humanos. Mas ela não leva para lugar nenhum, porque é só de enfeite. As portas e as janelas também são falsas e a maioria das coisas são apenas para dar um charme no ambiente. Mas não é nada demais. A única coisa que realmente presta nesse local é a televisão que o Jim gosta de assistir todos os dias. Ele estava assistindo um programa onde acaba conhecendo todas as palavras que os seres humanos sempre usaram. Na cabeça dele, o filme era como os humanos interagiam na vida real, porque ele cresceu ali e não sabia de mais nada. Enquanto isso, os robôs sempre fizeram ele assistir programas para que ele aprenda como os machos humanos eram de verdade e como eles deveriam agir perto das mulheres. O Jim estava comendo alguns cereais e sempre procurava os brinquedos que vinham dentro da caixa do cereal. Ele estava atrás de brinquedos raros e sem se preocupar com a bagunça que ele fez, ele correu animado para a prateleira que ele usa para guardar esses brinquedos. O Jim guardou ali o novo brinquedo dele que parece com o Come Come da Vila Cezan. Ele colocou o Come Come lá no topo e fica completamente fascinado por aquilo. Mas ele nunca deixa de comer os cereais, porque é de fato a comida dele e colecionar os prêmios é apenas um bônus. Então, como ele não tem nada o que fazer, isso acaba sendo a sua rotina diária, comer e assistir televisão. Todos os dias o pessoal que toma conta do museu que são os ciborgues, trazem turistas para mostrar o seu museu que mostrava como a civilização antiga dos humanos era. Eles começam vendo a área de dispositivos humanos do dia a dia, e ali tem uma torradeira em especial, além de um cone de trânsito e várias outras coisas dos humanos. Só que quem sempre chama atenção nesse lugar é o Jim. Os turistas olham pelo vidro do seu apartamento sem nenhum problema, e o guia apresenta ele como o único humano que foi criado em cativeiro. Os historiadores desse mundo dos ciborgues tentam refazer o habitat que os humanos viviam para criar o apartamento do Jim, para fazer ele se sentir cada vez mais confortável. Sempre quando os ciborgues estavam ali perto da casa do Jim, ele fazia um sinal de joia para eles como se fosse uma coisa normal do mundo. E os ciborgues chegam até a dar uma risadinha para ele. Ele não fica nem um pouco intimidado com a invasão de privacidade por estranhos, porque ele foi criado dessa maneira e nunca tinha percebido que estava em um cativeiro. Ele sempre achou que a sua vida deveria ser assim e nunca questionou nada. Os turistas observam o comportamento dele como se fosse uma cobaia de um experimento. Então quando ele estava prestes a sair dali, eles anunciaram que eles iriam ter uma nova adição, que era uma mulher, e isso vai fazer os turistas voltarem. O Jim ficou muito animado ao ouvir isso, porque ele só viu mulheres na televisão, e ele estava pronto para encontrar a garota dos seus sonhos como ele sempre imaginou. Nós vemos que no outro dia, o Jim estava bem alegre. Ele levantou mais cedo, escovou os dentes e tomou um banho bem demorado para ficar o mais cheiroso possível, para dar boas vindas para a mulher que iria chegar. Enquanto ele espera, ele fica bem nervoso. A garota foi chamada de Cass e foi levada para o apartamento. Antes que ela diga qualquer coisa, o Jim conversa com ela falando um poema que ele viu em um dos seus filmes favoritos. Pensando é claro que ela iria gostar, só que ela fica louca da vida e começa a correr pela casa procurando uma saída. Ela foi capturada do mundo exterior, e sabia que tudo aquilo era uma mentira, porque não passava de um cativeiro. Ela fica bem assustada quando os robôs aparecem na janela e ela se esconde, e o Jim não entende do porquê ela estava fazendo aquilo. Ela tenta ao máximo mostrar para ele que nada daquilo ali é real e que ela queria sair dali o quanto antes. Mas o Jim pergunta do porquê ele iria querer sair dali, já que ele tem tudo nesse lugar. Chegando no quarto, ela viu que tem uma cama que estava preparada para os dois ficarem juntos. Mas ela disse que não ficaria com o Jim por nada, e ele fica bolado da vida, jogando todas as pétalas no chão. Antes disso, ela já estava tentando mostrar que nem mesmo a comida que ele come ali é boa, porque ela é completamente artificial e tem um gosto muito diferente daquela que ela era acostumada a comer sempre. Então depois de irem dormir, ela ficou lá no sofá na sala, e de noite o Jim foi colocar um cobertor por cima dela e deixou um dos seus prêmios para fazer companhia para ela não ficar sozinha. Então quando ela acordou, vendo aqueles brinquedos, ela teve a ideia de cobrir o vidro com eles, e ela faz uma paisagem de uma árvore. O Jim quando acordou, correu para ver o que aconteceu ali, e ela explicou que aquela era a casa dela, e perguntando de novo, o Jim disse que talvez conhecesse uma maneira de escapar dali, mas isso daria para uma pessoa fazer isso, porque o espaço era muito pequeno. De noite, entra um robô para repor a comida, e a porta fica aberta por alguns minutos. Então era só ela entrar no carrinho e dar o fora dali o mais rápido possível. Ele por outro lado vai continuar nessa vida, porque não dá para os dois escaparem. E de noite, depois dessa fuga, um dos robôs pergunta para o Jim onde estava a outra humana, e ele diz que não sabe. Então nós vemos que na próxima passagem dos turistas por ali, quando os robôs vão olhar o Jim, na realidade tinha um robô amarrado no lugar dele. E nós vemos que o Jim foi atrás da Cass, em um campo que se parece exatamente com aquela paisagem que ela tinha desenhado no vidro com os brinquedos. Lá, ela mostrou como ele vivia em um cativeiro, como um animal de zoológico, e até mesmo apresenta a comida para ele de verdade, que era completamente diferente. E aí ele ficou apaixonado por isso, porque era muito mais gostoso. Se você entendeu qual a mensagem esse curta quis passar para a gente, deixe aí nos comentários para mim saber. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o comentário para mim saber, e até a próxima!